Quando o programa estreou, as pessoas começaram a me indicar convidados. Não, você precisa levar fulano, tem que levar ciclano. Então ele, que é um ator incrível, mas mais que isso, foi altamente recomendado por gente que gosta de ouvir história boa. Guilherme Weber tá aqui! A tua história, por exemplo, envolve uma coisa que eu tenho certeza que todo mundo aqui tem uma história desse tipo, mais ou menos, pra contar, que é o quê? Medo de espírito. Espírito. Eu tenho pavor de espírito desde criança. Espírito, demônio, satã. É meio que misturto. Mas quem é que gosta? O satã eu adoro. Satã! Ah, quando eu posso... Tá tudo bem até que alguém invoca o satanás, né? Tá tudo sério. E eu acho que foi por culpa de uma novela que passava aqui na Globo. E tinha um pacto com o diabo, era Flávio Galvão, era o diabo. Era a Record, não era, com certeza. E eu, era criança, via essa novela, adorava. Tinha medo, porque o medo e o fascínio andam juntos. Estão aí os homofóbicos pra provar. E aí eu tinha muito... Eu tinha medo dessa novela e fascínio, e eu falava alto. Era criança, eu falava assim, eu não quero que o diabo apareça pra me propor um pacto. E ao mesmo tempo ficava apavorado, porque eu tava invocando o diabo. Então, não vai se criar aqui. Porque vai que o diabo tá por aqui? Tá em Curitiba, ali? O diabo fica muito em Curitiba. E vai que a proposta é boa também. Então eu falava, não vem, não vem. E aí ficava com medo que tava falando com o diabo. Então a minha vida era bem atormentada. E eu achei que esse medo passaria depois de adulto. Mas não passou. Há uns dois meses atrás eu tive que cuidar do gato de uma amiga. Cheguei lá, comida, água, e tentando socializar com o gato. E o gato não me olhava, ele ficava... Aí eu olhava pra lá. Eu olhava pra porta. E nisso eu falei pra minha amiga, né, por mensagem, ah, tá aqui na tua casa. Ela me chamou por mensagem de vídeo. Não, porque o meu gato é médio. Quando ela falou... Meu gato é médio. É o gato Chico Xavier. Porque gato vê os espíritos. E eu falei, eu não vou mais voltar na sua casa. E isso outro dia? Ah, dois meses atrás. Mas eu tenho medo. Gato eu tenho muito medo. Criança eu tenho medo. Criança com gato. Criança com gato é um combo, né? A minha sobrinha de três anos, ela tem muitos amigos imaginários. Manda beijo pros amigos. Eu fico apavorado. Você tem que exorcizar essa criança. Mas você já viu coisa? Então, aí, já. Foi um momento, assim, eu era muito garoto, eu devia ter uns 14 anos. Não parece tão garoto, mas... E a mãe de uma amiga minha tinha voltado dos Estados Unidos e comprou uma tábua de Ouija, que é a brincadeira do copo. Ih, ó, andando aqui, ó. Ih, ó. E ela comprou o tabuleirinho da brincadeira do copo. Comprou da brincadeira do copo. E ela... Eu tava dormindo na casa dessa minha amiga, um outro amigo de colégio, a mãe dela, amigas dela, ou seja, tinham adultos ali. Então, não era uma brincadeira de adolescência. Os moleques. E começamos, numa noite, a fazer a tábua de Ouija. Concentra, põe o dedo. A tábua tá escrito... Era uma tábua que ela comprou nos Estados Unidos. Ela tava escrito yes, no, as letras do alfabeto. E aqui embaixo, goodbye. Que eu achava a coisa mais assustadora. E aí começamos a primeira pergunta. Tem alguém aí? Negócio, yes. Eu já tava na varanda, já desesperado, tentando descer. Já nervoso. Enfim, começamos a... Os espíritos começaram a conversar com a gente. Um dos que mais impressionou foi o seguinte. Um espírito... A primeira frase que ele compôs. Sua filha chora. Uma coisa apavorante. A mãe da minha amiga falou, sim, ela chora o tempo todo. E ele falou... Ela é alérgica ao amaciante. Não, é verdade. Isso é o sexto sentido que tu ouviu. Ó! Eita! Teve um barulho, hein? Não, eu tô falando sério, hein? Teve um barulho, hein? Saravá pra caralho! Vai! Ela é alérgica ao amaciante. A menina chorava sem parar. Eu conheço a menina hoje, uma moça alérgica, muito alérgica a tudo. E a garganta dela tava fechando. Ela era alérgica ao amaciante da roupinha, do lençol, da colcha. Olha! Outro falou, eu serei a próxima criança a nascer essa manhã no Hospital das Clínicas. E a mãe da minha amiga falou, prove! Falei, gente, Não é uma afronta! Ela tá afiando o espírito! Mas é dita, toma uma cachaça e pronto, hein? Prove! E ele falou, Ligue para o hospital. E ela ligou depois, tipo, sete horas da manhã e disse que era uma promessa que ela tinha feito, que ela queria saber o nome da primeira criança que tinha nascido. E o espírito falou, Me chamarei Hélio. Hélio, ainda um nome bem específico, né? Nasce velho. Podia ser Enzo, podia ser qualquer um. Hélio. E aí ela ligou no hospital e falou que tinha uma promessa, que ela queria saber o nome e a mulher falou, Ah, deixa eu ver. Hélio, no dia seguinte, coisas começaram a acontecer na casa da minha amiga. Portas abriam, gavetas abriam, chuveiro abria e fechava. Tá vendo, mano? Pra quê? Você entendeu? Tava vivendo bem. A pessoa falou, Não, não quero. Claro, pra quê? Ela chegava na cozinha, estavam todas as gavetas abertas, os talheres estavam todos em cima da mesa. Foi uma coisa assustadora. Mas isso é um espírito também chato pra cacetear. Abrir as gavetas? Bata logo. Para. Ah, fica tirando o talher. Tirei a faca. Então limpa a casa, porra. Limpa essa gaveta, lava esses talheres, caralho. Costura mermelha. Bota essa energia pra trabalhar. Passa um café. Oh, por favor. E aí o que aconteceu foi que ela ficou apavorada, claro, eu já teria que mudar de casa. Esquece. Chamou uma médium. E a médium falou, Isso que vocês fizeram é muito sério. Não é brincadeira. Eu achei que ela ia falar magia. Não, tábua de Ouija não é brincadeira. Isso é muito grave. Então as pessoas, esses espíritos querem se expressar e eles estão na casa pedindo mais tábua, mais uma... Dá uma tábua de queijo, uma tábua de queijo. Mais uma rodada dessa história. Então, reúna todo mundo que participou dessa noite. Deus do céu. E vamos fazer uma sessão com todo mundo pra encerrar quem tá aqui que quer se comunicar. Tem uma fila. Tinha uma fila do SUS ali, né? Porque tem espíritos que ficam e tem espíritos que seguem com as pessoas. Aí, claro, que eu fui correndo. Me convenceu imediatamente. Era um argumento maravilhoso. Espíritos obsessores que ficam com você. Voltamos. e aí a médium, claro que não era... A médium é sempre uma coisa torta, meio caolha, uma velha, meio louca. Nunca é uma coisa normal. Nunca é Gisele Bündchen. Tudo bem, minha gente? Eu sou médium. Você vai de uma cartomante a uma senhora. É sempre... Era uma coisa assustadora. E ela falou, então, vamos começar. O primeiro espírito que entrou, tem alguém aí? Yes. E a coisa é tão rápida que chegou uma hora que ela já não... A gente nem precisava mais botar o dedo. Lá pelas seis e meia da manhã, a médium vira para mim e fala assim, tem uma pessoa aqui para você, Guilherme. Hélio. Eu já... Hélio. Hélio já... Hélio tinha nascido já. Hélio não tinha mais do que se preocupar, não tinha que se preparar para nascer, estar circulando nas tábuas dos outros. É, o pessoal é vício. Pelo amor de Deus. E aí, eu falei, para mim, é... Um grande amor de muitas vidas está aqui para se despedir. Sabe essa saudade que você sente, essa nostalgia que você sente? E eu sempre fui um garoto muito feliz, muito animado, mas eu tinha picos reais de melancolia, de nostalgia. Quase como se fosse uma depressão mesmo, leve assim, mas tinha esses momentos. É saudade dela. Vocês viveram muitas vidas juntos, passaram por muitas coisas juntos, você voltou para o novo ciclo e ela não. vocês, inclusive, passaram por muitas guerras juntos. A primeira grande guerra que vocês passaram, você foi um soldado ferido e ela foi a enfermeira que cuidou de você. Numa outra guerra, vocês dois foram soldados. Às vezes era ela, às vezes era ele. Tinha troca-troca ali. E o meu amigo até na hora... Falei, um momento lindo, história bonita, o cara tem que fazer um bullying. E você voltou e nessa última vida ela não. E ela veio para se despedir. Na hora que ela falou isso, eu senti as minhas pernas formigando, pesando muito, esquentando e a médium olhou para as minhas pernas nesse momento e falou, ela está jogando um amor perfeito no seu colo. E o triângulo passou pelo goodbye, caiu e a médium falou, a gente terminou. E eu falei, mas essa saudade, essa nostalgia não era ruim, era bom. Ela falou, mas passou porque ela foi embora. E acabou a história, essa história de amor. Mas a gente está apavorado aqui. Olha que pariu. Essa era a ideia. Está todo mundo aqui meio assim, um silêncio que nunca ficou nesse programa. Eu achei bom até, eu tinha 14 anos. Eu falei, graças a Deus que ela foi embora. Eu estava começando a minha vida sexual. Imagina você começar com aquele espírito, aquele amor, de outras vidas? É um espírito mulher olhando essa aí, não vai levantar esse peru, não vai não. Comigo. Não, não vai não. Comigo ele não fazia isso. Eu nunca vi, não acredito, enfim, mas também porque eu nunca vi. É a frase do Jorge Amado que o Caetano musicou, quem é ateu e viu milagres como eu. Eu acho que essa noite, essas duas noites não aconteceram, não é mesmo?